Olá pessoal, aqui estou eu trazendo novamente o quadro Outros Jogos e já peço para uns desesperados acalmarem o coração, porque já acham que eu vou abandonar o Sakuja. Calma, isso nunca vai acontecer, como eu já disse há muito tempo, eu trago outros jogos por aqui, para o canal, não ficar só naquela mesmice, né, é legal trazer novas experiências para entreter o pessoal. Texto finalizado, vamos para o jogo. Pessoal, eu ia trazer um tal de Android que muita gente me pediu, pelas minhas pesquisas, é uma versão para celular, de um tal de Android Simulator, que é de computador. Esse Android é um jogo que conta a história de uma menina que mata a escola inteira só porque gosta de um fiozo senpai, kkkkkk. O jogo é até legal, eu meio que gostei dele, cheguei a gravar, até andei peladão por lá para ver se chamou a atenção do namorado dela, mas fui completamente ignorado. O menino é um orgulho da igreja, e preferiu ler a bíblia sagrada dele. Mas enfim, aí eu encontrei esse comentário. Queria ver você jogar qualquer jogo menos ender porque é sangrento, sabe? E eu compreendi completamente o ponto da pessoa que comentou. O jogo é realmente muito violento, é proibido para menores de 16 anos, e alguns inscritos no canal podem ficar perturbados com tanta crueldade. Daí eu resolvi trazer outro jogo que também me recomendaram. Este também não é pra crianças, mas pelo menos não é tão pesado como o Yandere. O bebê de amarelo. Muito provável que seja o famigerado filho da mulher de amarelo. Vamos lá. Você já jogou esse jogo? Não? E eu não quero jogar. Pronto. Então é isso pessoal, vou encerrar por aqui, até o próximo vídeo. Tô zoando kkkk, eu preciso enfrentar esse capiroto. Noite 1. Abaga. É hora de dormir. A criança. É isso que você acha? Sinto que eu tô sendo ameaçado. Então tá, segundo a história, eu me tornei uma babá, ou um babá sei lá. A mulher de amarelo me pediu pra eu ir cuidar do filho endemoniado dela enquanto ela passeia pelas faixas de pedestres. Bicha esperta. E ali está o moleque. Credo que bicho feio. Olha o tamanho do zói desse miserável. Parece aquele macacuinho que tem o zói arregalado kkkk. Tá mutirando? Galera, se liga no tutorial do paizão aqui de como cuidar de um bebê. Pra fazer ele arrotar, pega o pivete e dá um sacode bem monstro nele. Depois taca o maldito com força no chão. E ele vai e arrota. Vagabundo! Se ficar bravo é pior seu filhote de saruê. A missão pede pra eu pegar uma mamadeira. Nem nem quer mamar. Eita, caiu um treco aqui. Ah, é só o bebê. Faz isso comigo não, velho. Ele não gostou, mas eu não tô nem aí. Vou trancar essa imundícia na geladeira e vazar daqui. Valeu, mano. Falou. Não sou obrigado a cuidar do satanás. Me disseram que era uma criança dócil. A porta tá trancada. A mulher de amarelo me trancou aqui dentro. Mas ela ainda me paga aquela capivara. Imagina cuidar de um trem desse e o pagamento ser encocada. Vamos ver como ele tá. Ah, o bebê tá bem. Quebrou meu braço. Já que ele tá tranquilo. Vou ver o que se passa na televisão dessa casa. What behoves thee, fair maiden? Kkkkk melhor desenho da minha vida. Aaaaaaaah! Moleque insuportável, não para de chorar. Vou tirar da geladeira e assar ele no forno com pimenta do reino. Como você se sente maldito Eita pomba Ele aburrou Será que ele vai gostar se eu quebrar a caneca na cabeça dele KKKKK Mano esse bebê tá estragado É melhor jogar no lixo Eu vou te matar mano Eu vou te matar Ai como eu sou desastrado Nossa tadinho Olha como eu sou desastrado meu deus Coitado do cabeção Esse cabeça de bola de basquete Esse cabeça de melancia grávida Enfim vou dar leite pra ele galerinha Eca Bicho porco fedorento Deu diarreia nele Deve ser que comeu uma das cocadas da mãe dele A maldita da mulher de amarelo Temos aqui o lugar de trocar a fraldinha E aqui está a fralda desse diabo Oxe Cadê o menino Ô moleque mal criado Acha que pode me trollar assim Vai tomar uma lição Toma Isso é pra você aprender a obedecer seu bará Fala a boca mano Ah tá de cara feia Então vou te jogar dentro da privada Ninguém vai sentir sua falta Talvez você tenha a sorte de ter uma ratazana carnicenta Lá no esgoto que queira te adotar Nem pra que seja o cachorro da família Eu voltei Esse bebê é tão inútil Que nem essa privada entupida quer ele Esperta é a mulher de amarelo Que tá lá curtindo as faixas de pedestres Enquanto os outros cuidam do demônio do filho dela Hora de mimir Vamos ouvir a história do príncipe e o gato Que história emocionante Agora que o trem dormiu Eu vou voltar a assistir meu desenho Qual a horre caramba A Peppa tá começando Ufa quase perdi Não vai demorar Peppa E o bebê Alexander está vindo também Ah Bebês choram o tempo todo Eles são muito barulhentos Eu te entendo Peppa Nem a Peppa suporta esse filhote de cabrita mano Acordou Oh Deus Vou fazer um cozido desse menino Meu Deus Que isso mano Anúncio da peste assusta mais que o jogo Menino se você não calar essa matraca Eu vou enfiar uma melancia de 500 metros na sua boca Oxe Cadê? Tomara que tenha ido de pai da Alice Agora eu posso ir embora Ah não Ai velho o que que cê quer comigo? Olha menino Logo quando tava passando a minha Peppa Pig E você me atrapalhou Então por castigo Vou te enfiar de novo na privada Esse vaso podia mandar ele embora mano Eu não quero Isso é uma porcaria Que ódio mano Eu queria me livrar desse menino Fica aí Vai apanhar com essa peça de xadrez Tome 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 Ele quer esse bonequinho do gato Então é isso né Traga aqui seu cachorro Tchau bebê E faça o favor de nunca mais acordar na sua vida Oh louco Que vaso bonito Vou roubar pra vender Eita que começou a segunda noite aqui galera Aqui estou mais um dia A criança rindo Olha olha Não é engraçado Abaga Eu te disse pra não fazer isso Isso o que gente Eu tô boiando aqui Mal começo aqui E já tão me obrigando a pegar a mamadeira do rabugento Oxe Grosseria ao vivo Alguém fechou a porta na minha cara E você satanás A mamadeira sumiu Talvez o menino goste de queijo no lugar Já que queijo é feito de leite né Alguém me trancou na cozinha E você satanás Meu Deus Olha a mamadeira flutuando E você satanás Será que eu dou a mamadeira pra ele Toda vez que eu quero ficar fazendo isso rapaz Eu tô com fome Eu preciso de comer Vou dar a mamadeira pra ele Mas eu preciso temperar ela antes Ele vai tomar a mamadeira toda suja Com água de privada entupida Vai ficar uma delícia Essa privada tá realmente muito Muito entupida Certeza que foi a mulher de amarelo Que entupiu esse vaso Depois de comer 50 milhões de cocadas Aqui na casa dela Vamos trocar a fralda aí Meu Deus Oi linda Taca fogo que é bicho Por mim esse menino Ficava com a fralda borrocada de caquinha mesmo Só pra combinar com a privada entupida da mãe dele Mas a missão me obriga a correr atrás desse projeto de invocação do mal versão baby alive O bicho foi embora Então vou trocar a fralda do menino com esse queijo Pelo menos o cheirinho vai dar pra disfarçar Eita Mas tem um detalhe O queijo tá furado Ok então Vou pegar aquela fralda zóiuda E dar uma rasteira com mortal duplo carpado No meio do rigo dela Pra ela aquietar Agora você não escapa Sua ceroua maldita Então vou dar o fora daqui Tá ligado meu irmão Ai que burro Tá zero pra ele KKKKK Bicho burro da desgrama Achei foi pouco Parece que não tem cérebro Eita e realmente não tem Vamos trocar o bebê Mas antes Vou afogar essa macumbaria No vaso entupido de barrão Pra ter certeza De que ele não vai voltar a me atazanar Fraldinha trocada E é hora de dormir novamente É você satanás Ok gente Sinto que esse bebê vai começar as bruxarias A partir de agora Então Já vou antecipar a sua Jogando ele no chão E sapateando em cima dele KKKKK Deita aí Faz isso comigo não velho E vamos ouvir a história do príncipe e a coelha Era uma vez o coelho Para com essa porcaria Aê meu irmão Ô moleques desaforado Toma essa droga aqui E aquieta o bico Sai daqui seu cachorro Dormiu Hora de assistir Peppa novamente Quase que eu perco de novo A mano vai se lascar O anúncio consegue Ser mais assustador que o jogo Hora de assistir Tocaram a campainha Será que eu não posso assistir a minha Peppa em paz nessa casa? Ô louco Me mandaram uma Churrasqueira controle remoto É muito linda Não acha? É sim Ué coelho Quem te chamou aqui? Não faço ideia Exatamente Ninguém Então sai daqui miserável Porque a churrasqueira é só minha Nossa Botei aqui na mesa pra abrir depois A minha Peppa Pig é muito mais importante Não dorme não retarda Terceira noite aqui pessoal E eu espero que seja a última Não suporto mais cuidar desse bebê nojento A bagá Boa noite Bons sonhos A criança Eu lhe mostrarei os meus sonhos Queria saber quem perguntou ele alguma coisa Vamos lá Acalme o bebê Vou acalmar Vou acalmar ele como uma ovada no meio da cara Tomara que esteja podre pra ele ver o que é bom Caramba que bicho ruim de mira Acalmei essa peste E é hora do rango Vou estrear a minha churrasqueira de controle remoto novinha em folha Um pão Ovo também Mais ovo Mais ovo Uma fatia de mortandela Um tomatão entomatado Cebolinha também Eu amo ele Cogumelo não Eu nunca comi isso Mais ovo Mais ovo Mais ovo Mais ovo Uma fatia de queijo E mais uma de mortandela Tá pronto Aqui é chefe profissional Caramba me respeita Agora é só assar Apertou o número 1 Liga Ligou Puta vida Mas que droga de churrasqueira Deve ser que me enviaram lá da Shopee Não sabia que fazer um sanduíche invocava o diabo Acho que é porque coloquei ovo demais Mas tá tudo bem galerinha Qualquer coisa Eu tenho esse caneco aqui pra me defender Gente olha A geladeira virou um túnel pro inferno Peguei a mamadeira Vamos embora Eu nem queria voltar pra lá mesmo KKK Tá agora temos aqui um labirinto dentro de uma geladeira Eita como esse jogo faz sentido Sair do labirinto E meeei Oh Deus O neném Tá com a cara de quem chupou limão azedo Que estresse meu filho Se já tá revoltado com a vida nessa idade Imagina quando tiver 18 anos Eu não gosto de cara feia Então vou novamente Te dar a mamadeira toda borrocada Com água de privada entupida Esse menino tá achando que é quem Toma essa mamadeira toda lambuzada E por fazer careta Você ainda vai ganhar Mais uma viagem grátis Para o planeta cocôzão Oh cara De novo cara Gente não me julga Eu tô simplesmente educando o moleque Vamos trocar a fraldinha Meu Deus Acho que a água da privada Deu uma reação alérgica no bebê Gente Nunca dá água de privada Pra uma criança Fiz uma macumba lá fora Todo mundo vai morrer Foi de base Minha vontade de ter filho E é tudo culpa Da mulher de amarelo Aquela maldita ainda vai Me pagar por essa experiência horrível Destruição e tentáculos Por todos os lados Corre que a creche Tá revoltada Eu preciso achar um trem Boa chata Ai que susto O corpo do burro não é transparente Achei o trem É uma chupeta Corre, corre, corre Escuta aqui neném Isso não vai ficar assim Vou contar tudo pra sua mãe E ela vai te proibir De ir no show do patati patatá Faz isso comigo não velho Ah, quer a chupetinha Eu vou te dar a chupetinha Mas antes ela precisa Estar molhada com a água da privada entupida Misericórdia Tá explicado que são esses tentáculos O barrão que entupiu o vaso Tá saindo pra fora e explodindo a casa A água até mudou de cor Que nojo, que nojo, que nojo Não vou fazer uma crueldade dessa com o bichinho Vou dar logo a chupeta pra ele Acalmou Meu Deus, anúncio do inferno Essa porcaria me deu mais susto que o bebê Ele dormiu Mas vou dar uma assadinha nele no forno Só pra ter certeza De que ele já tá exorcizado Parece que tá tudo bem Vamos pro aberso Você vai morrer Meu Deus O que tá acontecendo aqui? Bebê, pare com isso, mano Senão eu te enfio na privada de novo Vamos dormir E ouvir a história do príncipe e o carneiro Linda história Oxe O bebê meteu um trono de pedra no meio do quarto humano Tentáculos aparecem O teto abre Um triângulo invertido Eu tô subindo pro céu O sol tá caindo em cima de mim Os tentáculos aparecem de novo O bebê tá voando Boa noite Boa noite Acho que acabou Ah, vai se lascar Bom, gente Parece que desse jogo eu só entendi uma coisa Nada Eu acho que ele tem continuação Mas eu não sei se terei paciência pra continuar Eu vou encerrar por aqui Mas antes Eu preciso dar uma lição na pessoa Que é responsável Por tudo isso que passei Mulher de amarelo Sua maldita cabeceta Ovo podre Porca manca Projeto de sarro Hepatais Benada Bruar Bemunda Banana Angulante Esquisita Com hepatite